Música E aí turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bem com vocês né? E hoje é dia de que? Hoje é dia de ver mais vídeos lá da Expo Inter Olha só, atrás aqui a gente já editando os maquinários que a gente viu lá Coisa de outro mundo Cada trator, cada maquinário, coisa que nunca imaginava que existia né? É uma outra realidade de grandes empresas e tudo mais Fiquem aí com o vídeo e espero que vocês gostem Aí turma, os tratores Olha o monstro E aí E aí E aí Que é a área de equipamentos né? Valtra Vou mostrar aqui um bocado de tratores aqui, colheitadeiras e etc Ainda mais linda que o outro Olha a tela Essa gigante aqui é apoplada nesse trator aqui ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eita, coisa grande. Vencedor de Máquina do Ano, olha que bruto, maior ainda, olha o tamanho da roda. Nossa, enorme, né? Gigante, pulverizador. A outra, dá para entrar por debaixo, essas duas aqui. Enorme, enorme, enorme. Muito grande. Mostração do sistema dosador de fertilizantes. Só para mim ter uma ideia. Depende da configuração dele. Deixa eu olhar aqui na nossa lista. Ah, tá. Aqui nós temos um canal aqui no YouTube, a gente mostra aquele trator ali, qual é a ideia de preço dele? Ele tem uma variação bem de preço. Não depende muito da configuração. É um trator que parte da faixa de 500 mil reais até 750 reais. Nessa alteração de princípio da via. Se for olhar assim, o que ele traz de praticidade para o pessoal, é um valor até baixo, né? O rendimento que ele vai ter, por exemplo, nós temos o sistema de telemetria da Audi, né? O que acontece? Com a aplicação de taxa variável. Nesse trator aí, ele vai te proporcionar, inclusive piloto automático, com esse gerenciamento, né? Que é o pós-plantio, depois tu vai ter a colheita, pós-colheita. Tem que ter um gerenciamento desses dados. Isso aí tudo nós temos na válvula. E esse trator, ele é utilizado assim mais em que tipo de plantação? Como é que é? Tem N aplicações. O pessoal usa pra soja, usa pra migo, pra cana, enfim, né? Muito utilizado na soja. E ele pode ser acoplado ali, então, outras coisas dele ali, né? Pra colher ou pra semear? Sim, sim. Tem a opção de botar vários implementos. Por exemplo, aqui tu vai ver que nós temos a plantadeira. Ah, tá. Atrás daquele trator lá, que é o T250, nós temos a plantadeira. Que pode ser acoplado ali. Então, tu pode colocar a plantadeira de acordo com a tua necessidade com o teu tipo de plantio. Ah, tem. Tu pode colocar uma colhedora de silagem. Tu pode ir trocando os equipamentos de acordo com a tua necessidade. Tá, entendi. Ah, entendi. Bacana. Fenomenal, né? E é um monstro, né? É espetacular. Tu pode olhar lá dentro e até filmar lá dentro. Filmar lá dentro pode? Nossa, é um absurdo. E aí esses trator geralmente tem financiamento também pro grande produtor, né? Sim, sim. Grande e pequeno produtor. A gente tem acesso ao financiamento. Inclusive o financiamento é subrediado pelo governo. Pelo governo ainda? Pelo governo, né? A gente tem acesso aí a um trator desses com modelos. Outro. Nós temos o banco de fábrica também que o governo se visitia parte do juro. Do valor. Então facilita muito na negociação. Às vezes um pequeno, né? Um pequeno pra médio aí. Às vezes não tem condição de adquirir. Às vezes a pessoa nem tem conhecimento, né? Que tem capacidade de adquirir um bichão desse. Esse é um trator pra um produtor de grande porte. É de grande porte. Logo aqui, ó. Nós temos o de médio e pequeno. Ah, tá. Entendi. E aí tem um outro programa que se chama Mais Alimento. Sei. Que é o Pronaf. Ah, o Pronaf. É. Eu até fiz o Pronaf pra mim lá. Eles são nossos produtores menores. Nós temos muito aqui nessa nossa região próxima, aqui dos pontos. E eles têm acesso a esse alimento de crédito. Hum, tá. Dentro disso ele vai financiar o trator dele de sete anos. Paga por ano. Uma vez também. De quatro e meio por cento ao ano. É um excelente negócio. E esse médio aqui, por exemplo. Só pra ter uma ideia assim de valor dele. Quanto que sairia um trator desses. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aquele trator que tá lá, que é uns setenta e cinco, você vê. Certo. Vai pagar cento e dezessete mil em sete anos. Parcelas anuais. Pois é. Então já não é uma coisa assim impossível pro pequeno. Não, não. Ele financia cem por cento. Ele financia cem por cento. Você financia sete anos, sete parcelas. Ele controla o que tem renda rural, sete parcelas anuais. Aham. Vamos lá. Conhecer. Então, esse daqui, por exemplo, cento e dezessete. Esse aqui é um trator de setenta e cinco CV. Uhum. Né. Cento e dezessete mil é um lançamento. Também foi lançado esse ano. No início do ano. Uhum. É. E esse aqui é considerado hoje o de menor tamanho. Seus ou tem... Tem menor ainda. Tem menor ainda. A gente tem a linha do floteiro lá. Ah, aquele de lá. São os compactos, né? Uhum. Mas também, dentro dessa faixa de valores. Cento e dezessete mil mais ou menos. Exatamente. Entendi. O que vai variar? Se ele vai com gabine, se ele vai sem gabine, aí vai mudando também as configurações. É como se fosse um carro normal. Você coloca os acessórios que você precisar. Entendi. Entendi. Ar-condicionado também deve ter como colocar? Sim. O trator cabinado, ele vem com ar-condicionado, vem com rádio. Uhum. Ele vem com piloto automático. Ah, vai com piloto automático também é o mais simples. Também, né? Tem tudo que tu vai incluindo no pacote. Vai incluindo. Entendi. É, rapaz. É interessante. Não é... Se você tiver uma plantação bacana, né? Dá pra você adicionar um trator desse tranquilo. Pra facilitar, né? Facilita, né? E hoje em dia, a maioria dos pequenos e médios usam mais mão de obra, braçal, né? Aí que tá. O problema é esse. Não tem mais mão de obra no campo. A produção não tem. É muito difícil. Então, o produtor hoje tá automatizando a produção dele por meio de maquinário agrícola. Sim. E aí, com esse tipo de... Com essa linha de crédito aí, facilita bastante. Consegue maximizar o terreno, né? Ter um maior aproveitamento do terreno, uma velocidade maior, né? E tudo mais. Ele aumenta a produção com menor mão de obra. Com menor mão de obra. Excelente. Como é que é seu nome mesmo? Marcelo Cruz. Marcelo. Obrigado, Marcelo, pelas explicações. Obrigado. Qual é o setor de pós-venda aqui da Laval? Marcelo Cruz. É. Pro equipamento e o produto sempre genuíno, tá? Como é seu produto genuíno? O produto que sai de fábrica, o pós-venda ele disponibiliza também pra reposição. O cliente continuar mantendo a qualidade do equipamento, a produtividade do equipamento. São as peças, né? Exato. Como se fosse uma concessionária de carro, vamos dizer assim. Exatamente. Hoje a concessionária Valtra, ela tem a possibilidade de ter todos os itens que saem de fábrica do equipamento pra revender pro seu cliente, tá? Pro produto rural. Então aqui a gente tem que usar a parte genuína de peças, tá? E também os itens de manutenção, como os lubrificantes, aditivos para radiador, produtos para combustível, tá? Como aditivo pra diesel, pra combustível. É um aditivo exclusivamente da Valtra, da GCO, tá? E esse produto ele melhora a qualidade do diesel, melhora a lubrificação do diesel, o poder de limpeza, aumenta o tempo do diesel armazenado. Então toda essa linha de pós-venda, como o lubrificante aqui também, tá? Você pode ver. Específico pro motor, pro sistema hidráulico, pra transmissão, cada um com a sua aplicação testada na fábrica, testada pelo time e a equipe de engenharia. Aqui também, Rodrigo, pode ver toda a linha de líquido de arrefecimento, aditivo para radiador também, tá? E uma linha completa de aerosóides pra manutenção do lubrificante pra cabos e correntes, limpa contatos, tá? Então a ideia do pós-venda é justamente essa, trazer produtos de qualidade que atendam a especificação do trator. Você vai me perguntar, Marcos, eu consigo ter esses produtos no mercado? Você pode até ter, mas talvez não com a especificação, com o critério de avaliação que esse produto ele tem sobre a marca Valtra. E uma pergunta, a marca Valtra, ela é mais aqui da região sul ou ela está espalhada a nível Brasil ou como é que funciona? A marca Valtra, ela é nacional, tá? Muito forte. Hoje a fábrica de tratores, ela fica em São Paulo. Então ela começou, né? Nasceu basicamente ali em São Paulo, na parte de Cana. E ela hoje está presente no Brasil todo, tá? Então a marca Valtra é do grupo chamado AGCO, né? Acco. E aí o grupo Acco é detentor de várias marcas, dentre elas a Valtra. Bacana. Bem interessante. E é o que eu estava conversando com você anteriormente. Às vezes o pequeno, ele não tem, às vezes, um acesso a um equipamento desse por... Muitas vezes não tem, às vezes, o conhecimento que ele pode ter essa capacidade através de financiamentos, que tem essas facilidades também, né? Sim. Hoje a gente tem linhas de financiamento mais diversas. Então temos uma equipe, temos o banco próprio para fazer esse tipo de análise para o produtor. E além de que a gente tem uma gama de produtos, de tratores e plantadelas para atender diversos tipos de produtores, tá? Então a linha é bem diversa para realmente o vendedor que for atender esse produtor, ele vai entender a realidade do cliente, a realidade daquele pequeno produtor, do médio, do grande produtor e apresentar um produto próprio, apropriado para aquela operação, para aquela lavoura. E aí você tem as maneiras de financiamento, diversos tipos de financiamento, tá? Com diversos tipos de bancos, inclusive o banco próprio da Águeda, tá? E o consórcio Valtra também, que é um consórcio muito forte. Ah, excelente. Muito obrigado pelas suas explicações aí, gostei muito aqui, né? Dos equipamentos e da sua explicação principalmente. Tá bom, obrigado, Rodrigo. Obrigado a você, até mais. Aqui, turma, olha, outras empresas aqui de maquinário, né? Cada coisa fenomenal para todo tipo de fazenda, né? de toda necessidade. A gente nem entende muito, assim, não. O que serve, mas é um negócio de outro mundo. Olha o transporte gratuito. Bacana, olha, para andar para lá e para cá. Olha os equipamentos aí. Olha a empresa. Plantadora. Olha só que coisa grande. Eita! É só que na torneia escondesse? Nem tem terra, né? Quem sabe mais para frente. Quem sabe mais para frente nós não teremos um terreno assim, hein? Ou trabalharemos numa área dessa, né? A gente faz agronegócio e agronegócio inclui tudo isso. A gente pode gerenciar fazenda, pode trabalhar em grandes plantações aí de soja, cana, de gado também, né? Esse maquinário também deve ter muita coisa aqui que dá para se utilizar aí em criação de bovinho de corte, né? Olha só. Ali para plantadoras e etc. Semeato. Os dois bilhões de negociação que saem daqui é por conta desses grandes equipamentos, né? Ai! Vários grandes equipamentos aqui. Praticamente os grandes todos estão aqui, né? Não tem só uma marca, né? Há! Olha só! Nossa. Queridos fundaches, essas coisas assim. o rapaz da cena do meu pai nossa, cada um maior que o outro, vamos lá ver o John Derry John Derry é conhecido aí, Brasília inteiro deve conhecer aí os tratores, plantadeiras o caminhador está tudo conectado, tudo conectado, você faz tudo através de GPS tem até um Bitello ali também, como o outro lá, deixa eu pegar a perdeira ali a gente vai a 500 mil, deve ser mais ou menos nessa faixa, né? caixa de 4,6 ao ano, provavelmente pro NAF, né? dos pequenos deve ser, deve ter também bancos que financiam, né? olha esse morro nossa eita, enorme muito grande é, plantadeira deve ser, né? linha de plantar pra plantar eita faz os outro mundo, né? o Jay tá adorando subir eita você sai de uma para outra maior ainda, olha só o Holland Olha só que abisturra, e aqui você pode entrar nos tratores, pode ver tudo lá dentro, cada empresa tem um stand enorme à disposição, plantadora de arroz ou colheitadeira, uma roda-vulsa aqui, as colheitadeiras de arroz, aqui você pode entrar e ninguém reclama, o pessoal acha que é bom, muito bacana, se fosse o dono de um negócio desse aqui não deixar ninguém sentar não, milho, leitadeira de milho, olha só o tamanho disso, vai pegando os milhos aqui, isso aqui vai subindo com o milho, subindo entra ali naquela roda sem fim, vai para o meio ali né, e vai lá para trás, deve já separar um e outro né, essa outra aqui de que que é, aqui é de soja ó, do lado de cá, colheitadeira de soja, tratores menores, para os pequenos, o bicho é bem tratado ó, pretinho, bem tratado, aqui já é outra marca, as mulheres daqui trabalham, não é só homem não, todo trabalha aqui muito, é só massa e fego assim, eu até almocei com um rapaz lá hoje, dessa empresa aqui, imagina a comissão de um bichão desse, ela vende um tratãozinho de um milhão, ganhei vinte mil de comissão, enorme, 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 depois da manhã eu vou ver se eu entro aí, converso com um amigo lá que eu almocei com ele hoje, ali tem mais, Cicred, tá aqui também, aí ó, ganhei até uma sacola aqui do Cicred, dá para carregar agora uma coisinha ou outra, aí ó, mais maquinário, muitas empresas de equipamentos, praticamente aqui é, conversando com o pessoal lá do início da feira, essa é a maior feira da América Latina, né, então os maiores estão aqui mesmo, os maiores estão aqui, e turma, eu não andei nada ainda, tá, primeiro dia eu não vi nada, estou dando uma voltinha aqui, pode ter um miolinho pertinho, tem coisa para caramba para ver, ali ó, tem alguma coisa ali legal, tem um palco, vou lá, vou lá dar uma olhada ali, e aí mostro em outro vídeo para vocês, aí ó, mais maquinário, vou chegar até próximo ali e vou ver o que é, não sei se é o rodeio, o que é o rodeio que tem aqui, né, negócio de cavalo, olha outro, é isso aí, vou lá e eu mostro para vocês. E aí, turma, o que vocês acharam? Muito legal, né, muita coisa diferente, é bom esse conteúdo que, para quem não foi, parece que está lá dentro da feira, né, mostrando tudo de pertinho para vocês, é isso aí, tem mais vídeos, hein, turma, tem muito mais. E aí, turma, o que vocês acharam?